Olá pessoal, tudo bem com vocês? É o programa da Tamires chegando mais uma vez diretamente de nossos estúdios. Hoje eu estou recebendo Rejane Rodrigues Cardoso, professora, ela é de Missal. Ela está nos nossos estúdios hoje, ela trouxe as filhas Laís Cardoso, 8 anos, Laura Cardoso, 9 anos. A Laura tem síndrome de Down, né? E o assunto é em busca da carreira artística. Tudo bem contigo, Rejane? Tudo bem. Rejane, o que você está em busca para as suas filhas? Bom, como você comentou, a Laura tem síndrome de Down, né? Então, buscando que a Laís goste mais a síndrome da Laura, um trabalho que as duas possam ter futuramente juntas, né? Que eu consiga conciliar e estar levando elas sempre juntas. Essa é a Laura, né? Oi, Laura. Tudo bem? A Laura também tem uma deficiência na fala. É, ela tem a apraxia da fala, ela fala pouquíssimas palavras, né? Mãe, vem cá, ou não, sai. Mas as outras é mais gesto, né? Tudo bem contigo, Laís? Sim. Quantos aninhos você tem? Oito. Qual que é o seu sonho? Seu modelo. E por que que você quer ser modelo? Porque eu gosto de desfilar, tirar fotos, bastante coisa de moda. Laís, você já desfilou quantas vezes? Bastante vezes, eu não lembro muito bem, mas eu vou desfilar em São Paulo e Canguril. Você vai desfilar fora já? Vou. E quem convidou você? Kids model. Kids model. E a Laura vai desfilar com você? Sim. A Laura, ela sempre desfilou com você ou não? Bem às vezes, mas ela desfila mais sozinha. Ela desfila sozinha? Sim. E essa camisetinha pintada aqui, Laura, quem pintou? Mãe, eu. É. Então, o seu sonho é ser modelo? Sim. Agora, para ser uma modelo, uma modelo Kids, por exemplo, o que que precisa? Carisma, desfilar e... Os estudos não podem ficar para trás, né, Laís? E os estudos. Você estuda em que colégio? Novo Milênio. Lá de Missal? Sim. Estuda de manhã ou à tarde? De manhã. Você... Para você lançar as filhas no mundo artístico, né, que elas querem ser modelos, no caso, como será tudo isso? Você vai precisar de ajuda das pessoas, que elas colaborem com você para que elas possam se lanchar no mundo artístico? É, né, depende do público geralmente, né, porque para elas ingressarem, para serem conhecidas, né, então a gente tem o Instagram das meninas e sem deixar de lado os estudos, que é importante, a Laura também faz ecoterapia, né, tem fono, tem todos os atendimentos, ela faz balé também, karatê, elas têm a semana bem cheia. É um sonho delas ou é da mãe? Eu acho que de nós. A Laís ama, ela ama o desfile, ela ama a maquiagem, ela sempre está fazendo os videozinhos dela. Então, né, já pensando no futuro, né, então conciliando daí a Laura junto, né, a Laura também gosta de desfilar. É lógico que é tudo do jeitinho dela, né, não segue regrinhas que nem a Laís, né. A Laura não tem regras. É, graças a Deus, assim, o pessoal entende, né. Claro, ainda bem. Então, que nem ela faz balé, ajuda bastante, agora começou o karatê, então, sabe, os professores sempre, né, bem atenciosos, já conhece a Laura. Eu, inclusive, no balé fico junto, né, eu acompanho, porque a turma é bem grandinha, né, mas está dando certo. Mãezinha, o que você gostaria de deixar aí para o pessoal de casa, o pessoal que está te acompanhando, o pessoal de Missal? Ah, eu só quero agradecer os que, né, vêm acompanhando a Laura, né, os que incentivaram, né, tem algumas profs amigas que, até vou citar a professora Ângela, foi uma delas, que sempre é rejane, vai atrás, né, a Laura tem talento, né, explora, né, isso, que você vai ver que o futuro vai ser brilhante para elas, e estou nesse caminho, né, estou. Você quer deixar algum contato seu, para que as pessoas, se quiserem também, estar colaborando, né, com as suas viagens, com as suas despesas, que não são poucas? Sim, é, eu tenho o arroba, que é o da Laís, né, arroba Laís Underline, Cardoso 16, daí tem o Insta da Laura, que é arroba Laurinha 21, Cardoso, e tem também o nosso telefone, que é 45-988-21-1959. Gostaria muito, né, que todas as mães, né, que dão um pouco de apoio, as que têm criança especial, a gente sabe que não é fácil, né, a gente sabe que é uma luta diária, mas, com fé em Deus, eu acho que a gente consegue dar um jeitinho, né. Muito obrigada, que Deus abençoe e sucesso com as filhas. Eu que agradeço a oportunidade, né, porque eu estou muito feliz, a Laís, nunca demos uma entrevista, né, um pouquinho nervosa, mas... Mas, muito obrigada a você pelo carinho. Eu vou te deixar bem à vontade para você passar um recadinho para o pessoal que está lá em casa, né, vendo você. Bem, eu sinto bastante saudade das pessoas que estão longe de mim, principalmente meus primos, minha família, eu sinto bastante saudade. Agora você tem que deixar um recadinho para o pessoal aí e falar da sua viagem e que você estará postando os vídeos, tudo para, né, todos os vídeos que você fizer por lá, você vai estar postando no Instagram para que as pessoas acompanhem você, né, o sucesso de você e também da Laura. Bem, eu vou gravar tudo que eu ver pela viagem. Eu quero ver, hein. Laura, tudo de bom para você, sucesso. Bom, gente, eu vou ficando por aqui. Eu fiz esse bate-papo aqui com essa família linda, maravilhosa. A Laura, ela tem a síndrome de Down, né, portador da síndrome de Down e também tem problema na fala, mas aqui o amor correu solto, vocês observaram, né, a Laís, um encanto de menina também, são bem, são crianças e vamos desejar aí sucesso para todas. Que Deus o abençoe. Eu vou ficando por aqui, deixando o meu beijo, o meu abraço para vocês. Tchau. Tchau.